Bom, acontecendo aqui na Câmara Municipal de Rolim de Moura, a primeira conferência regional de saúde mental. Nós vamos conversar com a Patrícia Lizê, que é psicóloga, que trabalha no CAPES aqui no município, para falar um pouco mais da importância dessa conferência. Patrícia, hoje uma conferência para você, qual a importância dessa conferência para o município, na verdade? Dentro dos eixos, dos temas trabalhados, que nós enviamos propostas de melhoria do nosso serviço para a nossa população, para os nossos usuários. Não só de Rolim, mas toda a regional que Rolim abrange, que são oito municípios. Então, tudo que nós podemos implementar e enviar como propostas para ampliar esse serviço, para melhorar esse serviço junto à rede, através do matriciamento, através dessas parcerias que nós temos de trabalho multiprofissional, isso vai melhorar muito e visando os próximos anos sempre a melhoria do nosso trabalho. Visto que, devido a essa situação pandêmica, a saúde mental precisa de uma atenção a mais? Com toda certeza. Um dos eixos trabalhados aqui é justamente falando pós-pandemia, essa realidade que estamos enfrentando diante disso. Até foi citado que 53% das pessoas se colocam mais ansiosas ou com abalo emocional pós-pandêmico. Hoje, além de Rolim de Moura, quem mais está participando aqui hoje, Patrícia, da Zona da Mata? São os oito municípios. Vai entrar a Alta Floresta, vai entrar Alto Alegre, vai entrar Santa Luzia, Novo Horizonte. Não vou lembrar de todos aqui para citar, mas são oito municípios envolvidos aqui e todos trabalhando junto. Profissionais da saúde mental, profissionais de conselhos municipais de saúde, então todos envolvidos nessa área, juntos elaborando propostas para melhorar o nosso trabalho.